Lamenguistas e vascaínos, palmeirenses e corintianos, todos juntos, só São Raimundo mesmo para agradar gregos e troianos. Essa Pantera faz cada milagre. Hoje é Pantera, Santarém de Tapajós, Pantera. Todo mundo é amigo hoje, todo mundo é São Raimundo, todo mundo é São Raimundo, tem negócio de Coríntia, Flamengo. Dentro do estádio, eles se uniram aos alvininos, 17 mil pessoas, público recorde no Colosso de Tapajós, a Série B. Momentos como esse fazem cada um aparecer. Há um mês de Natal, olha só o que encontramos, o Papai Noel. Papai Noel, o senhor trouxe algum presente? O presente é o Campeonato Brasileiro, com um título inédito por São Raimundo, que vai ser comemorado hoje. E para ser presenteado pelo bom velhinho, Labilar foi um bom menino, não só uma vez, mas várias. A defesa do Macaé dá um presentaço, mas aí o apressadinho Michel estava adiantado e foi flagrado pelo auxiliar impedido. Michel tenta uma vez, erra e aí passa para Rafael Oliveira, na cara do gol perder. Léo Santos, esse sim, aproveitou a bobeada de filho e encheu o pé para calar o Colosso. Na pressa para empatar, Del Curuçá se adiantou, comemorou e no fim da festa, encontrou a bandeira levantada. Michel não engoliu o gol anulado e no toque de Rafael Oliveira, a esperança permanecia viva. Rafael Oliveira, este nome em Santarém significa a cura de uma agonia, um leve toque e o gol do título. O apito do Potiguar João Alberto Gomes Duarte é um anúncio. O Pará tem um campeão brasileiro do interior pela primeira vez. Eu dei uma alegria para essa maravilhosa torcida que merecia, todo jogo estava aqui, acompanhando a gente nas dificuldades e nossos acertos. A torcida estava aqui, sempre nos ajudando e dando apoio. É maravilhoso, cara, isso aí, cara. Inexplicável isso aqui, cara. Uma conquista para ficar para a história. É maravilhoso, cara. 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 Obrigado.